Marcação, habilidade, perna esquerda, Bruno, girou, perna direita, bateu pro gol e a bola vai pra fora! Na primeira oportunidade do Murilo, ó! Olha como centralizou bem ali, fez a finta de corpo, pivô, bola dominada, ela tira pro gol e a bola vai pra fora! Com o gol vazio, que chance que teve agora o São José, ó! Dois contra um ali, fazendo a linha de... Já tem contra-ataque agora, pelo lado direito, ela tira pro gol! Gol do Marechal! Na jogada de contra-ataque! Erro de saída de bola do Vandinho, ó! Ligou contra-ataque, pintou o segundo e a bola vai pra fora! Trabalhando ali o goleiro Matheus, ó o Matheus com liberdade, vai bater pro gol! De novo é a defesa, agora domina! O Matheus tem que ficar esperto, porque ele tem o arremate, mas ele tá quase ali na intermediária, ó! Ele pegou bem agora, o goleiro fez a defesa e... LNF em 2022, vem a falta agora, pra São José, ensaiada, batida pro gol e a defesa domina! Isso aí pode mudar de rodada a rodada, varia bastante! Olha que boa jogada, batida pro gol e aí lá vai pra fora o Pelé! Foi rápido agora na ação, ó! Ala pivô pelo meio, batida... 5 minutos e aí vem lançamento dentro da área, finalização, uma bola acabou subindo! Olha as chances que... Usabilidade, sobrou a batida pro gol! Explode ali no Moreno mais uma vez, ele pediu falta antes, né? Vamos ver na repetição, ó! É, e foi! Agora acabou sendo puxado, ó! Como ele dominou, ó! Trouxe! E sentiu ali o jogador! Enquanto isso, São José, que não tem nada a ver com isso, tá lá com o Joãozinho! Batida pro gol! Bom domínio pelo meio, batida pro gol! Gol! Tá confusão aí com o gol do Leozinho! Olha a jogada pelo meio, gol! Gol! Do Marechal! Gol! 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 Gol!